O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? A Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a câmera do Xiaomi Mi Note 10 que é muito boa, mas está me dando dor de cabeça. Eu estou tendo alguns problemas aqui com esse aparelho que está me incomodando e eu queria compartilhar com vocês porque eu dei uma pesquisada e vi que está acontecendo com algumas outras pessoas. Bem pouco, é uma amostragem bem pequena que eu percebi que está tendo esse problema e aí a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Porque afinal de contas, a gente tem que falar quando tem coisa boa e também quando tem coisa ruim, né? O nosso objetivo aqui é compartilhar a informação. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever se você não está inscrito ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia, tá bom? Mas vamos ao que interessa e falar aqui da câmera do Mi Note 10. Qual que é o principal problema que eu estou tendo? Quando eu vou filmar com o aparelho e efetivamente fazer uma gravação ele está travando a imagem depois de um tempo e fica correndo sua voz. Então ele continua gravando sua voz e a imagem congela em um certo dado momento lá da gravação. Então, normalmente, depois de uns dois minutos gravando depois que o celular esquenta um pouquinho começa esse problema. Às vezes quando o celular está frio no começo da gravação vai bem e depois começam aí as travadas. Ou também consegui observar um padrão aí que às vezes eu estou gravando com o celular virado para frente quando eu viro para mim ele trava. Não sei se eu sou muito feio, o celular está travando o que está acontecendo mas esse é um problema constante. Eu já tinha observado isso no unboxing que eu fiz dele que eu vou deixar até aqui na descrição o unboxing para vocês caso que não venha com detalhe e ele já estava com esse problema. Eu pensei que poderia ser alguma coisa relacionada a MIUI 11 porque acabou de sair a MIUI 11 e às vezes ela vem com esses bugs mas teve já uma atualização e até o momento continua esse problema aqui aparecendo. Deixa eu mostrar para vocês vou ver se eu consigo uns dois exemplos em vídeo gravado com ele para vocês verem o que está acontecendo. Roda aí, editora! E uma coisa que está acontecendo que está bem bizarro é que depois de um minuto e pouco de gravação ele está travando, gente. Está congelando a imagem e a voz continua. Eu acho que é algum problema de software vou ver se sai alguma atualização e mantenho vocês aí informados também, tá bom? Mas é um teste inicial para a gente sentir um pouco, beleza? E o outro foto? O que acontece, gente? Tem uma coisa meio bizarra aqui que está acontecendo que toda vez que eu começo a filmar com a câmera a câmera, o ambiente e viro para... Bom, galera, vocês viram aí o problema que está acontecendo é basicamente isso e aí eu não consigo filmar com o aparelho isso é um problema muito chato porque afinal de contas tem gente que gosta de usar a parte de filmagem do aparelho todo mundo usa, às vezes não muito constantemente mas é uma coisa que não pode dar esse tipo de problema Então o que eu imagino? Que ou isso é um problema de hardware algum lote que veio com o problema do Mi Note 10 pode ser um problema também de software que a Xiaomi precisa atualizar pode até ser ligado a MIUI 11 porque eu vi que alguns aparelhos que foram atualizados para a MIUI 11 estão apresentando certos tipos de problemas ligados à câmera e a Xiaomi, às vezes, quando lança essas novas interfaces acaba fazendo umas caquinhas aí eu sempre falo isso nos vídeos de forma geral eu conversei com alguns amigos do YouTube eles têm o Mi Note 10 a galera que está com o celular não viram esse problema fizeram os testes iguais ao que eu fiz e não apresentaram esse tipo de problema e aí isso me faz pensar se isso realmente seja software e não hardware que está aparecendo para mim o mais provável eu pesquisei também no Instagram perguntei para a galera algumas pessoas tiveram esse problema tiveram congelamento no aplicativo do aparelho então basicamente o aplicativo aqui que você abre quando você vai tirar foto tiveram congelamento de tela nessa parte e algumas matérias também na internet falando sobre esse congelamento de tela e aí isso me parece sim isso é muito software que deve ter atualização que resolva isso então o que a gente pode fazer nesses casos comprei um celular é importado por uma Amazon enfim que eu vou até deixar o link aqui na descrição para vocês e deu problema você vai ter que pedir para o vendedor a troca ou checar ou conversar com o vendedor e falar olha eu vou esperar uma atualização se não atualizar eu gostaria de trocar porque eu acredito que vão ter mais atualizações que podem ensinar esse problema mas pode ser um problema de lote alguns aparelhos que acabaram acontecendo isso é algum problema na parte de hardware mesmo a parte física do aparelho isso acontece tá gente todas as marcas tem aí às vezes um ou outro lote ou às vezes algum fornecedor que teve algum problema ou que veio uma peça ruim ou que teve uma montagem defeituosa e isso acaba dando por isso que é importante você comprar de um lugar que te dê aí uma estrutura depois para você fazer uma troca um vendedor sério tudo certinho o aparelho em si pelo que eu estou entendendo não é um problema mundial nem nada disso senão a gente teria vários relatos e a câmera do aparelho é sim muito boa eu fui fazer o teste de câmera não consegui eu queria trazer aqui para vocês o teste de filmagem então o que eu quero fazer eu quero mostrar para vocês a parte do teste de câmera que eu consegui fazer de filmagem que é com a câmera traseira a câmera principal só para vocês sentirem um pouco a filmagem do aparelho tá bom? é o seguinte vocês estão escutando o som diretamente do Mi Note 10 tudo diretamente dele sem edição nenhuma de corde e vídeo de nada o teste raiz é assim e eu estou segurando o aparelho na minha mão também não estou usando nenhum tipo de estabilização nem nada tá esse aparelho ele tem a estabilização eletrônica e também ótica então existe uma estabilização física e tem um modo de super estabilização que não tá ligado e eu vou testar daqui a pouco também agora é de dia óbvio né vocês estão vendo tá um sol bem forte aqui tá um pouco nublado mas tá uma luz bem boa e aí vocês me digam o que vocês estão achando aí da qualidade eu tô andando aqui a Esmo esse celular ele tem quatro câmeras na traseira sendo que a gente tem zoom de até 50 vezes e temos um de 5 vezes digital uma câmera macro uma câmera que dá duas vezes de zoom e também uma câmera ultra wide e a gente vai testar todas aqui no vídeo tá bom pra gente trocar essas câmeras durante o vídeo eu só consigo fazer desligando o aparelho e ligando então você não pode fazer a troca em tempo real como por exemplo rola no iPhone é uma pena isso atrapalha bastante tira um pouco a usabilidade e é uma coisa que a Xiaomi poderia talvez corrigir em software mas é o que temos no momento beleza? bom galera vocês viram aí a qualidade tá muito boa a estabilização não tá muito legal mas tem um modo de super estabilização que eu não consegui testar porque tá travando né como falei pra vocês mas o HDR tá muito bom a focagem do aparelho tá muito boa eu achei que teve um grande salto e a parte de foto dele teve também um salto muito legal galera essa câmera de 108 megapixels tá sim impressionante a parte é claro de lentidão quando você tira as fotos precisa ser melhorada isso atrapalha no uso do dia a dia mas ele tá tirando fotos com muita qualidade eu vou colocar algumas fotos enquanto eu falo aqui com vocês mas assim muita qualidade um nível de detalhe muito grande a foto de 108 megapixels você consegue captar muita informação é um arquivo enorme mas dá essa possibilidade e você tem as câmeras que vão desde de lente macro né que é pra foto de bem pertinho até uma ultrawide uma telephoto que é um zoom ótico não é um zoom digital e você tem 50 vezes de zoom digital que dá uma flexibilidade incrível também então é um aparelho que sem dúvida nenhuma na minha opinião é o melhor que a gente tem da Xiaomi no momento eu tô gostando demais da câmera dele tirando esses problemas que a gente tem mas é um celular que eu recomendo pra quem procura câmera e um bom desempenho porque ele é bonito tem um hardware muito legal assim, recomendo de olhos fechados eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês mas eu queria trazer esse problema que tá rolando e depois no review do aparelho eu trago pra vocês o desfecho disso se resolveu se não resolveu se é um problema de hardware enfim daí depois eu trago a resolução final pra vocês mas eu queria trazer pelo menos já o que eu tô sentindo da câmera mostrar umas fotos pra vocês lá no Instagram no meu Instagram que é arrobaabtechers você também encontra as fotos pra ver e é isso aí queria compartilhar com vocês comentem aqui embaixo daí se você tá tendo esse problema se você presenciou algo do tipo pra galera se ajudar isso me ajuda também a ter mais informação tá bom? eu sou o Becker espero que você tenha gostado não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo galera valeu e tchau tchau tchau